O Barra Vento 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 O São da Guerre vai te levar Malungo respeita fundamento O Santo manda respeitar Malungo, olha lá o Barra Vento O São da Guerre vai te levar Malungo respeita fundamento O Santo manda respeitar O Santo manda respeitar Rochosse, filho de Emajá Divindade do Clã de Ovo É em Boa Lua, vai em Lé Que o chão levou pro Rio E nasceu Lobo Né Dé Sua natureza é da Lua Sua natureza é da Lua A Lua Ochoce é Odé 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 Rei de Quinta-feira é o seu oceano A Chacha, feijão preto, camarão e amendoim Azul e verde suas flores Calça branca arredada Saia curta estampada Rocha e corança prateada Na Mão Ovoá e no Quire Oque, 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 aro Oque A Jureme é a Árvore Sagrada Oque, aro, ochoce Oque, oque Na Bahia é São José Rio São Sebastião Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Ochoce é quem manda Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Ochoce é quem manda Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Ochoce é quem manda Na banda do meu coração Queimada na arna é o chão O chão seca, só tô O chão seca, só tô O chão, só tô